Vou ligar pra Dona Cráudia. Tomara que ela me atenda, que tem uns negócios sinistros nessa caminhonete dela. Ô Dona Cráudia, ainda bem que a senhora atendeu. A senhora não conseguiu dormir ainda, né? A festa foi bruta, hein, Dona Cráudia? É, a senhora pediu pra ir lavar a caminhonete da senhora, levar o lavador. Mas o que é que eu faço com essas coisas aqui? O que é que tem aqui? Você não sabe, não? Eu digo? Então, eu digo. Ainda tem um menino pelado na caminhonete da senhora, Dona Cráudia. Um rapaz ótimo, de uns 22 anos, algemado. Ainda bem que o patrão não viu isso aqui, Dona Cráudia. Tem um menino algemado na caminhonete da senhora. Ainda tem uma mulher grudada nele. Só não conhece eles, não? Na carroceria, Dona Cráudia. Na carroceria, só tem quatro mendigos, Dona Cráudia. Patrô, que festa é essa que só foi, patrô? Só tem que parar de arrumar essas confusões e eu livrando a pedra da senhora toda vez, Dona Cráudia. Dona Cráudia, tem quatro mendigos na carroceria da caminhonete da senhora, patrô. É pra lavar eles também? É, tem que lavar, porque eles estão cheios de maionese, Dona Cráudia. Dona Cráudia, tem quatro mendigos, Dona Cráudia. Lambuzado de maionese. Pra que passar maionese no mendigo? Não queiram nem saber? Pois é. Aí fui tirando, fui tirando, ainda tinha uma moça debaixo deles. Só também não sabe quem é, não. Ainda tem um vendedor da Rinodei aqui, tem um vendedor da Rinodei, não sabe nem onde ele tá. E um frentista de posto de gasolina, Dona Cráudia. Dona Cráudia, só pegou esse frentista aonde? Hã? Ele tá falando que é do Acre, Dona Cráudia. Ele quer dinheiro pra voltar pra casa. Pra me dar um jeito aqui? Pois é. Ainda tem, fora os utensílios, utensílios, utensílios aqui, eu não vou nem dizer que tem aqui. O maior é um negócio aqui, cheio de mangueira saindo fumaça. Tem, tem. Vídeo de uísque, negócio saindo fumaça. Cueca, Dona Cráudia. Tem cueca, calcinha. Dona Cráudia, que festa, Dona Cráudia? Nunca me convida minha mulher pra ir nas festas da senhora Dona Cráudia. Que, pelo amor de Deus, que festa é essa? Hã? Dona Cráudia? Eu vou dar um jeito nisso aqui, Dona Cráudia. Eu vou dar um jeito nisso aqui. Ó, mas no dia que o patrãozinho e tal, só livre a minha barra, porque dessa aqui, Dona Cráudia, só tá bem, Dona Cráudia. A festa foi bruta, hein? Vou dar um jeito nisso tudo aqui. E os cachorros? Tem cachorro. Deve ser dos mendigos. Beleza aí, Dona Cráudia? Abraço. Vai descansar, moça. Não consegue dormir, não? Só precisa tomar esses produtos aí pra gente dirigir. O patrão vem ali, Dona Cráudia. Tá, até mais.